Valeu, 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 galerinha. Já tô me preparando pra ir pra vaquejada de surubim. Já dei uma volta nos cavalos, hoje, bom. Não deu pra filmar porque a bateria se carregou e lá não tinha onde carregar na hora. Esqueci meu cabo, esse meu cabo ficou aqui, cara. Aí já tô me preparando pra vaquejada esse ano, se Deus quiser. Vai eu e um colega meu, Dita, pra vaquejada de surubim. Ele vai ser o batisteira. Quando eu tiver perto, derrubar o boi, ele me dá o rabo. Dita, um grande amigo meu. Ele me dando o rabo, eu derrubo o boi. Na hora, é o batisteira. Valeu? Dá o like. Dá o like, viu, Dita? Tu é meu amigo. Já tô preparado, olha. Olha. Olha a pala. Esse bicho não foi barato não, viu? Ah. Foi caro. Vai pra vaquejada de surubim. Você vai ser meu batisteira. É dando o rabo, eu derrubando o boi. Você tem que passar o rabo pra mim na hora pra não for derrubar o boi. Você passa o rabo, eu derrubo ele. Valeu? Esqueça não. Vá treinando. Valeu.